Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo aí de treinamento, cara, um vídeo muito top aí, a gente vai trabalhar hoje finalização, um exercício muito fera aí para melhorar a sua finalização, tá certo? Mas antes da gente começar, eu queria falar para vocês a respeito da Footcrack Treinamento de Futebol, deixei o link aqui na descrição, então se você ainda não conhece, clica no link e vem treinar comigo que eu tenho certeza que você vai melhorar muito, cara, o seu drible, a sua técnica, a sua performance vai, tem certeza, você vai brilhar aí, cara, onde é que você for jogar, beleza? Então bora para o vídeo aí e galera, queria pedir também, me segue no meu Instagram, cara, eu estou sempre postando uma coisa bacana lá, a gente pode trocar umas ideias por lá também e é isso aí, vambora, fechou? Bora para o vídeo, hein? Galera, vamos lá então, agora a gente vai para o exercício seguinte, olha aqui, a gente fez duas estações, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, tá bom? Então é o seguinte, coloquei três pratinhos aqui, beleza? Em triângulo, onde a gente vai fazer uma condução de bola, beleza? Lá do outro lado, mostra lá para mim, Martinha, lá tem também os pratinhos pretos, tá vendo? Onde a gente vai fazer lá também, do lado esquerdo, né? Para trabalhar com a perna esquerda, beleza? E aí o que vai acontecer? Nós vamos usar duas bolas, ok? Então eu estou com uma bola aqui, vou iniciar aqui a condução, ali no meio eu coloquei mais três pratinhos para a gente fazer um trabalho coordenativo, né? E depois fazer uma finalização de primeira da bola que vai ser rolada lá do lado do gol, tá bom? Para o meu companheiro que está lá, o Clebinho, beleza? Então é o seguinte, olha aqui, vou fazer devagar porque eu estou com o microfone aqui para não cair nada aqui e não estragar nada, beleza? Vamos lá, só para vocês entenderem, depois a gente vai fazer os exemplos aí bonitinhos. Então vou fazer uma condução, conduzir, na hora que eu terminar esse último aqui, eu já vou dar um tapa maior na bola, certo? Essa bola então vai sair e eu vou preparar para esse chute aqui, vou tentar sempre buscar o canto que está de lado do goleiro. Então vou chegar na bola, vou bater buscando o canto lá. Posso bater rasteiro, posso bater alto, aí a vontade, tá? Para você poder fazer. O importante é você trabalhar um chute de um lado e o outro chute contrário, certo? Para trabalhar essa cruzada de bola. Terminei, vou sair aqui, vou fazer uma corrida lateral, uma corrida lateral e aí meu companheiro vai rolar essa bola para mim. No que ele rolar para mim, eu vou bater cruzada. Então eu vou vir para encontrar com a bola e aí vou tentar bater essa bola cruzada. Pode ser forte, pode ser fraco, entendeu? Pode ser no alto, aí vai depender de você trabalhar essa finalização aí e tentar encontrar o melhor espaço ali. Aqui a gente está sem o goleiro, mas é só para exemplificar para vocês, beleza? E lembrando, a gente vai fazer dos dois lados. Trabalho com a perna direita e com a perna esquerda. Então faz uma sessão bacana com a perna direita e depois vai para a perna esquerda, fechou? Se liga nos exemplos aí. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então valeu, é nóis, tamo junto!